Mais uma daquelas cenas imperdoáveis que ficarão para a história. Palestinos morrem afogados no desespero por comida. Vamos lá. Doze pessoas morreram afogadas enquanto buscavam pacotes de ajuda humanitária em um mar no norte da faixa de Gaza. Os pacotes enviados pelos Estados Unidos e lançados por aviões caíram na água de uma praia do enclave palestino. A informação foi dada hoje por autoridades de saúde palestinas. Em vídeos, é possível ver as pessoas se reunindo no mar para coletar a ajuda. Gente, em um mar não, né? No mar, né? No Mediterrâneo, que fica ali em Gaza. Olha aqui. Israel dificulta a entrada de ajuda. Aí há esse lançamento que se faz de comida, de víveres. As pessoas desesperadas vão atrás. Olha o estágio a que essa gente chegou. Quando não, em fila de comida, levam bala. E Israel já anunciou que a ajuda da agência da ONU não vai entrar. E se vota uma resolução no Conselho de Segurança, aprovando o cessar-fogo. E Israel diz, não vamos cumprir. E há um apelo internacional. Não faça a invasão terrestre de Rafá. Segundo eles, vamos fazer. Enquanto prosseguem os assentamentos na Cisjordânia. O que é a direita israelense? O que é a extrema-direita israelense? Porque aí, aquele horror perpetrado pelo Hamas, pelos terroristas do Hamas, aquilo não pode ser usado aquilo é tão horrível nefando que não pode ser usado como pretexto para ações horríveis que estão em curso e que resultam em cenas grotescas como essas que estamos vendo. Até quando? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Obrigado.